A quem sabe muito bem Mas eu não samba para copiar ninguém Eu samba mesmo com vontade de sambar Porque no samba eu sinto o portão de mexer E é só no samba que eu sinto prazer A quem sabe muito bem A quem sabe por gostar A quem sabe por ver os outros sambar Mas eu não samba para copiar ninguém Eu samba mesmo com vontade de sambar Porque no samba eu sinto o portão de mexer E é só no samba que eu sinto prazer É só no samba que eu sinto prazer A quem não gosta do samba Não dá valor, não sabe compreender Um samba quente, harmonioso e poliçoso Mexe com a gente e dá vontade de viver A minoria diz que não gosta, mas gosta E sofre muito quando vê alguém sambar Mas força se domina, finge não estar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar A quem sabe muito bem A quem sabe por gostar A quem sabe por ver os outros sambar Mas eu não samba para copiar ninguém Eu samba mesmo com vontade de sambar Porque no samba eu sinto o portão de mexer E é só no samba que eu sinto prazer É só no samba que eu sinto prazer A quem não gosta do samba Não dá valor, não sabe compreender Um samba quente, harmonioso e poliçoso Mexe com a gente e dá vontade de viver A minoria diz que não gosta, mas gosta E sofre muito quando vê alguém sambar Mas força se domina, finge não estar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar Mas quem não gosta do samba Não dá valor, não sabe compreender Um samba quente, harmonioso e poliçoso Mexe com a gente e dá vontade de viver A minoria diz que não gosta, mas gosta E sofre muito quando vê alguém sambar Mas força se domina, finge não estar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar Louca pra sambar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar Louca pra sambar É o samba mesmo É o samba assim É o samba que samba É o samba mesmo assim É o samba mesmo É o samba assim É o samba que samba É o samba mesmo assim É o samba, é o samba, é o samba É o samba, é o samba É o samba, é o samba É o samba, é o samba, é o samba É o samba, é o samba, é o samba É o samba, é o samba, é o samba É o samba, é o samba, é o samba É o samba, é o samba, é o samba